Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, resolvi fazer este vídeo aqui para ajudar as prefeituras, aos gestores que têm a necessidade de fazer a municipalização do trânsito e carece de alguns esclarecimentos, algumas orientações, ok? Este material aqui está disponível no site do CETRAN de Santa Catarina, Conselho Estadual de Trânsito. Os links estarão no primeiro comentário fixado deste vídeo para vocês acessarem a todo o material deste conteúdo, ok? CETRAN de Santa Catarina. Então o vídeo é destinado a auxiliar aos gestores nas prefeituras para a realização da municipalização do trânsito, ok? Vamos prosseguir. Municipalização do trânsito, implantação e acompanhamento. Artigo 5º da Resolução nº 560 de 2015 do CONTRAN. Então, o que é municipalizar o trânsito? É o processo legal, administrativo e técnico, por meio do qual o município passa a integrar o Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Habilitando-se a exercer as competências legais, assumindo integralmente a responsabilidade pelos serviços de Engenharia de Tráfego e de Campo, Fiscalização, Controle e Análise de Estatística e Programa Municipal de Educação de Trânsito. Estaremos comentando mais sobre cada item deste slide logo à frente, ok? Vamos lá. Por que municipalizar? Alguém poderia perguntar. Então, vamos lá. O administrador terá, sob sua jurisdição, a implantação de uma política de trânsito, capaz de atender as demandas de segurança e fluidez e mais facilidade para a articulação das ações de trânsito, transporte coletivo e de carga e descarga e o uso do solo. Pessoal, sabemos que o município é a sede do cidadão brasileiro. Então, ninguém melhor que o município junto com os seus cidadãos para poderem fazer um trânsito melhor, pois conhecem as realidades de seus municípios, ok? Então, dessa maneira, com a municipalização do trânsito, é possível ter uma efetividade maior no gerenciamento do trânsito. Então, esse é um dos motivos de municipalizar o trânsito. Para que o trânsito tenha uma eficiência maior na sua gestão, aí no município. Olha só. É ao prefeito que as pessoas reclamam sobre os problemas de trânsito, pois não só a vida da cidade, mas a própria vida das pessoas está relacionada ao circular, caminhar, parar e estacionar. Então, sabemos que as prefeituras, através de seus órgãos de ouvidorias, recebem diversas reclamações sobre assuntos relacionados a trânsito. E os técnicos das prefeituras fazem as suas vistorias de campo, analisam as solicitações, respondem dúvidas, e, dessa maneira, o trânsito prossegue com a sua gestão, ok? Então, a municipalização do trânsito é importante para este aspecto também. Esta proximidade entre o munícipe e o gestor para poder contribuir para um trânsito melhor. Então, a municipalização do trânsito tem esse foco, ele é muito importante, ok? Olha só. Por que municipalizar ainda? Como o município é responsável pela autorização das construções de edificações que atraem ou geram deslocamentos de pessoas e veículos, é forçoso reconhecer que ele próprio é o responsável pela situação criada no trânsito local e, portanto, pela solução dos problemas decorrentes. Portanto, cabe ao município adotar todas as medidas para assegurar a todos o direito a um trânsito seguro, no âmbito de sua competência. Olha só, pessoal, que interessante essa questão aqui. O município é o responsável por essas autorizações dessas construções. Construções essas que atraem ou geram tráfego, geram viagens. São os famosos polos geradores de viagens. Ou seja, esses polos geradores de viagens, eles impactam o trânsito de certa forma. Seja por demanda de estacionamento, seja por aumento do tráfego no local, com isso diminuindo as capacidades das vias e, com isso, demandando do órgão público ações que venham a mitigar, melhorar a situação do trânsito no entorno deste empreendimento. Estou apenas dando uma pincelada aqui para vocês, pois existem diversas outras coisas envolvidas também. Diversas outras variáveis que devem ser analisadas e estudadas para estas medidas de melhoria no trânsito, principalmente no entorno dos polos geradores de viagem, pois o trânsito é impactado não somente no entorno, mas também a distância considerada deste polo gerador de viagem. Às vezes a gente entende que vai ter um impacto de trânsito somente no local. Não, mas às vezes acontecem impactos distantes também deste polo. Então, vamos prosseguir. Portanto, cabe ao município adotar todas as medidas para assegurar a todos o direito a um trânsito seguro no âmbito de sua competência. Olha só, quais as responsabilidades municipais definidas pelo CTB? Pessoal, no final do vídeo estarei apresentando para vocês aqui exemplos, modelos de minutas de lei para que possa ser criado o órgão de trânsito municipal, a Junta Jari, ok? No final, estarei apresentando para vocês e os links estarão também aqui no primeiro comentário deste vídeo para vocês terem acesso, ok? Tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês. Quais as responsabilidades municipais definidas pelo CTB? Entre as principais estão municipalizar o trânsito. Olha só, o novo Código de Trânsito Brasileiro, desde 1997, já fala sobre essa questão da municipalização do trânsito em seu artigo 24. Adequar a legislação municipal, ou seja, a legislação municipal tem que estar em harmonia com a legislação federal no que diz respeito a trânsito também. Bem, fiscalizar o trânsito direto ou indiretamente, aplicar recursos das multas em projetos de trânsito, autorizar e fiscalizar obras na via pública ou fora dela, planejar, operar e organizar o trânsito de sua circunscrição, firmar convênios com o Estado. Então, uma das responsabilidades é a adequação da legislação municipal, que sabemos que é de fundamental importância para que os órgãos de trânsito municipais possam atuar, ok? Então, temos aqui esta imagem que ajuda a entender um pouco como que é o processo de municipalizar o trânsito, ok? Não vou passar item por item, para não estender muito o vídeo, vocês vão ter acesso a esse material aqui, ok? Vamos para o próximo. A estrutura administrativa municipal. Para formalizar sua integração ao SNT, SNT é Sistema Nacional de Trânsito, junto ao CETRAN de Santa Catarina. Lembrando, pessoal, que essas orientações aqui estão no site do CETRAN de Santa Catarina. Contudo, outros estados aí, municípios de outros estados, podem se espelhar aqui nestas orientações aqui para fazerem as suas próprias legislações também, ok? Essas orientações aqui, no meu entendimento, elas são muito úteis para qualquer que seja o município, em qualquer estado do nosso país, para poder fazer a municipalização, ok? Não apenas para Santa Catarina. O município deve readequar sua estrutura nas seguintes atividades. Então, olha só o que o departamento de trânsito municipal tem que exercer. Primeiro, engenharia de tráfego e de campo, de fundamental importância para os estudos de trânsito, mudança de vias, estacionamento, implantação de cargas e descargas, transporte coletivo. Poderia falar uma série de outras atribuições aqui só sobre engenharia de tráfego, mas uma das primeiras coisas que o departamento de trânsito em um município tem que ter é a engenharia de tráfego e de campo. Depois da fiscalização, através de seus agentes municipais de trânsito, também policiais militares podem fazer a fiscalização mediante convênio firmado com o próprio município. A educação para o trânsito, controle e análise de estatísticas de fundamental importância para saber onde ocorrem mais acidentes, os porquês que estão ocorrendo esses acidentes, para melhorias na sinalização, mudança talvez até de sentido de vias para diminuir esses acidentes. Criação das JARIS, que são as juntas administrativas de recurso de infração de trânsito. Então, prosseguindo, aqui vai dar uma passadinha sobre engenharia de tráfego e de campo. Olha só, são o conjunto de estudos e projetos de segurança, como fluidez, sinalização e operação do trânsito, política de estacionamento, planejamento da circulação, autorização para obras e eventos, análise de polos geradores de tráfego e etc. Chegamos a comentar sobre isso também. Então, aqui estão alguns exemplos aí do que a engenharia de tráfego tem que fazer no seu município, ok? Olha só, a realização direta dessas ações por parte das prefeituras apresenta uma série de vantagens e, entre elas, talvez a principal seja a maior sintonia com as necessidades da cidade, pela proximidade da autoridade municipal com os problemas enfrentados pela população no dia a dia. Para mim, no meu entendimento, é uma das maiores vantagens, essa questão da municipalização do trânsito, justamente por causa dessa proximidade entre o órgão gestor de trânsito com os problemas da população no dia a dia. Então, para mim, é uma das maiores vantagens da municipalização. Ainda aqui, engenharia de tráfego e de campo, a operação de trânsito tem um papel fundamental na gestão do trânsito, sendo o caminho para iniciar as ações naquilo que houver mais urgência em ser tratado. Então, de posse de dados, de estudos de trânsito, a operação de trânsito se torna mais eficiente, ok? E, desta maneira, podemos ter um trânsito melhor gerenciado e planejado também. Restando ainda a possibilidade de contratação de consultoria especializada, devendo estes serem acompanhados diretamente por membros da prefeitura. A fiscalização de trânsito. A fiscalização constitui a ferramenta complementar de operação do trânsito, na medida em que confere aos agentes municipais o poder de autuar os infratores. Além de tudo, é uma atividade visada pela população, influenciando diretamente na imagem do órgão municipal. Então, vemos aí que a fiscalização de trânsito é de fundamental importância também no município, para que possa haver um trânsito mais organizado, mais ordenado e, acima de tudo, seguro também, ok? A contratação destes agentes deverá obedecer os seguintes critérios. Concurso público para seleção de pessoal, com perfil adequado à função, treinamento e capacitação dos agentes, credenciamento e designação dos agentes através de portaria. A fiscalização de trânsito ainda. A fiscalização também pode ser feita pela Polícia Militar, com base no artigo 23 do CTV. Quando e conforme o convênio firmado entre o município e o Estado, o convênio deve definir a forma de trabalho e de relacionamento dos policiais militares com o dirigente do órgão de trânsito municipal, que será a autoridade de trânsito do município, ok? Então, é importante também esse convênio com o Estado, para que as forças de segurança pública possam também atuar no trânsito, garantindo um trânsito mais seguro. Educação para o trânsito. A educação para o trânsito é outra atribuição que o município passa a ter, devendo incentivar o pensamento sobre questões de trânsito com temas de debates, inclusive nos setores da sociedade, envolvendo a comunidade nas soluções dos problemas existentes, dividindo a responsabilidade e criando parcerias, inclusive na divulgação através de folhetos, cartões, outdoors, cartilhas, etc. Sabemos que o CONTRAN, anualmente, publica os temas para as campanhas educativas de cada ano. Então, o Departamento de Trânsito Municipal, por intermédio de seu setor de educação para o trânsito, tem essa responsabilidade de levar a população à reflexão sobre questões envolvendo trânsito, ok? De modo a selecionar problemas que a própria população verifica dia a dia, seja por intermédio de fóruns, debates, audiências públicas, palestras e também atuando nas escolas também, orientando os alunos para que possam todos contribuir para um trânsito mais seguro. Muito importante o papel da educação para o trânsito no município. O controle e análise de estatísticas, muito importante este item. O levantamento e análise de estatísticas são fundamentais em qualquer área de atividade. São eles que permitem identificar os principais problemas, definir prioridades e avaliar resultados dos trabalhos executados. Olha só, a partir deles é possível identificar os principais pontos de ocorrência de acidentes. Sua natureza, gravidade, horário, dia da semana, mês, etc. Orientando a prioridade a ser estabelecida. Através de dados estatísticos sobre trânsito, o gestor público municipal tem condições de fazer um planejamento de trânsito de modo a priorizar áreas que estão tendo mais ocorrência de acidentes. Desta maneira, verificar se há problemas de sinalização, falta dela, dificuldade de visibilidade, ordenamento do trânsito, sentido de circulação, dentre outros itens. Desta maneira, é possível tornar o local mais seguro. Estatística de trânsito importantíssima. A criação das JARIs. JARI, constitui a primeira instância de recurso administrativo prevista pelo CTB, para que o cidadão possa recorrer contra penalidades impostas pela autoridade de trânsito no âmbito da sua competência. A JARI deverá ser criada por lei municipal. Frisem isso, olha só. A JARI deverá ser criada por lei municipal, conforme diretrizes do CONTRAN. Resolução 357-2010 e CETRAN-Santa Catarina, resolução número 07-2004. Então, pessoal, a JARI é criada também por lei, ok? Ela é criada por força de lei municipal. Sabemos que quando ocorre... Aqui no nosso canal, nós temos um vídeo sobre o processo administrativo de trânsito. Posso deixar aqui no card para vocês acessarem. Mas sabemos que temos aí a defesa prévia, depois recurso, primeira instância na JARI, recurso e em segunda instância no CETRAN do Estado, ok? Arrecadação de multas. Os valores arrecadados com as multas registradas no município se destinam à aplicação na sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Artigo 320 do CTB e resolução 638-2016 do CONTRAN, ok? Então, as multas arrecadadas já têm a destinação própria delas definidas em lei federal, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que são essas que estão em negrito anteriormente citadas para vocês. Dessa forma, parte dos recursos necessários a intervenções de trânsito são oriundos, dentre outras fontes, da arrecadação das multas. Outra parte deve vir do orçamento municipal, que complementa esses recursos. Pessoal, agora, essa parte de apresentação aqui já finalizamos. Eu vou passar agora para vocês os exemplos de minuta de lei para vocês poderem fazer a municipalização do trânsito do município de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, como havíamos comentado, aqui estão os exemplos para vocês sobre a municipalização de trânsito no que é de respeito às legislações e modelos de ofício solicitando serviços, ok? Então, eu vou ler tudo. Vou dar uma passada por alto aqui para vocês terem conhecimento de como que é o passo a passo. Olha só. A legislação de criação do órgão municipal executivo de trânsito com o serviço de engenharia do trânsito, educação para o trânsito, controle e análise de dados estatísticos e fiscalização. Então, olha só o modelo de ofício solicitando a integração do município ao sistema nacional de trânsito. Este é o modelo. Aqui nós temos o modelo número 1 aqui que diz o seguinte. Dispõe sobre a criação, nome do órgão municipal executivo de trânsito e rodoviário, da junta administrativa de recursos de infração JARI e da outras providências. Então, como havíamos comentado, a JARI é criada por forças de lei municipal. Então, há também aqui este modelo aqui para vocês utilizarem, ok? Temos aqui embaixo também o modelo número 2. Passo 2, legislação de criação da JARI e cópia do seu regimento interno. Olha só. Minuta de decreto, tal. Aprova o regimento interno das juntas administrativas de recursos de infrações. JARI. Este aqui é outra minuta para a orientação de vocês com relação à legislação relacionada à JARI, bem mais relacionada ao seu regimento interno. Aqui você tem, olha só, a minuta de regimento interno. Olha só, este é o exemplo dado aqui sobre regimento interno da JARI, pessoal. Olha só, que interessante, ok? Passo 3 e finalizando o vídeo, pessoal. Ato de nomeação do dirigente máximo do órgão executivo de trânsito, autoridade de trânsito. Então, olha só, a minuta de portaria de nomeação da autoridade municipal de trânsito. Pode seguir este modelo aqui, ok? Passo 4, nomeação dos membros da JARI conforme resolução contra 233-2007. Aqui também a minuta de portaria. Olha só o exemplo aí, bem tranquilo para vocês seguirem. Um passo a passo bem simples. Passo 5, endereço, telefone, e-mail, fax do órgão, entidade executivo de trânsito e rodoviário. Pessoal, então encerramos aqui essas orientações relacionadas à JARI, ao órgão municipal de trânsito, à municipalização de trânsito. Tenho certeza aí que essas informações serão bem úteis para vocês, ok? Muito obrigado pela companhia. Desejo a todos vocês um excelente dia, um forte abraço a todos vocês. Não deixe de se inscrever aqui em nosso canal. Você terá acesso a diversos conteúdos relacionados a trânsito. E são conteúdos que vão te ajudar, pode ter certeza. Então se inscreva em nosso canal, deixe um joinha e eu encontro vocês, é claro, no nosso próximo vídeo. Abraço! E aí E aí